O bairro é o melhor, meu bairro é o maior Vamos lá pessoal, final do campeonato de Castelo Branco 2019 A final entre Bravo, que é da casa, que é de Castelo Branco, contra a equipe do Manchester De lá de Tancredo Neves, Estrada das Barreiras O Manchester tem que estar de vermelho e preto E o Bravo está com a camisa amarela Aí um dos craques do campeonato, Camilo A arbitragem ficou por conta de Marcelo Santos, a fera Que está em alta na arbitragem baiana O Manchester vai de Vitor, Galvão, Macaco, Ítalo e Propópio Fuiu, Vicente e Samurai, Beco, Camilo e Pânico O time do Bravo vai com o Diego, Vira, Leo, Diego, Zagueiro, Rodolfo, Tiquinho, Bufa e Jarbas Adson Mael e Xerox Aí o começo da partida A saída de bola, ele já foi logo uma bomba pra cima do goleiro E foi uma chegada forte do Vicente pelo lado direito Saiu na frente O começo do jogo começou O jogo começou quente pros dois lados Apesar da chuva, aqui deu uma atrapalhada no campo Uma jogada aí Jogada forte do Camilo pelo lado esquerdo Agora uma chegada também, agora com o Mael Tentou a tabela, a bola foi mal passada Cruzamento na área Bola toda pra Propópio Errou o chute, foi pra tiro de meta Escanteio agora pro time do Bravo A cabeçada passou perto do gol A cabeçada Do Camisa número 20 Aí outra chegada, tira a zaga Vou botar por debaixo da perna ali Outra chegada, falta Com a dança, direto pra fora Aí o Rodolfo batendo a falta Corta a zaga Chega o Vicente trabalhando a bola com A boa jogada aí Opa, falta feia em cima do Camilo Aí o Samurai Cobrança de falta Bola na área Sai o goleiro Diego Ele olha com o ataque Vem Fabrício Bola passada Tira o Samurai Que partida A jogada de Fabrício Beu a jogada Boa sobre a praia Mael Abriu, chutou, corta a zaga Escanteio, Fabrício na bola Defende o Loura do Vitor Outra chegada, segura Vitor A bola ajeitada Chuta Fabrício A reclamação aí Marcelo olhou Deixou a bola passada Boa Cuidado que até então Está invicto no campeonato Resultados em Valéria Campeonato da Valéria Bolachinha 2 PH também 2 Novo Azul na 2 São Jorge 1 Aí o trabalho de bola Bom, jogada na área Virada Que jogada bonita do Adson Escanteio Fabrício Só ele bate no escanteio A bola sobra A xero que de bicicleta A bola vai pra fora Aí a torcida Muita chuva Fim de papo Primeiro tempo Encerrado Intervalo daqui da final De Castelo Branco Entre Manchester e Bravo Bravo e Manchester O que é que você achou Desse primeiro tempo, Anderson? Porque são duas equipes De qualidade Porém se sobressaiu O Bravo pelo estilo de jogo deles A forma como eles Trabalham dentro de campo É um time de operário Apesar de todo mundo Ser bom de bola e rodado Mas se sobressaiu A vontade Espero que no segundo tempo Aí ele tenha uma melhorada Aí Pra quem tiver Um futebol mais bonito Que as duas equipes Tenham condições de apresentar E que venha ser um jogo igual Daqui o primeiro tempo Praticamente Só jogou o Bravo O Manchester começou bem o jogo Mas o Bravo Conseguiu encaixar a marcação Tá trabalhando muito bem A bola aérea Chegou duas vezes Com a bola aérea E tá dominando o jogo Parece na verdade Que o Bravo Ele tá muito mais inteiro Em campo Por conta da chuva O campo ficou pesado Então o Bravo Parece que tá mais inteiro Do que o Manchester Que consegue jogar Botar a bola no chão Então brigando mais pela bola Porque é o perfil do Bravo De ser aguerrido Então Eu sinto Que quem fizer um gol Leva o título E se for pros pênaltis A gente não tem como definir Mas Pelo que vem jogando Nesse primeiro tempo O Bravo tá com pinta De que pode sair primeiro A qualquer momento Vamos pro segundo tempo A receita de bola Fabião o Bravo com o Fabrício Abriu a bola Falhou o zagueirão Corta O zagueiro Léo Aí uma falta dura Em cima do Galvão Pânico na bola Tá fora Tava cheio Casa cheia Mesmo com chuva Aí o craque do time Olha o Bravo Com Gabriel no banco Você imagina A força que não tem esse time Aí a bola ajeitada Batida tá fora Você mantém um jogador Como o Gabriel No banco de reserva O time tem que tá bem alinhado Aí a entrada de Gabriel Entrou com todo o gás Mudou a história do jogo Na verdade A leitura do jogo Que o Manchester teve E não foi a mesma do Bravo Olha a bicicleta Passou perto do gol Olha aí A bela virada É a jogada Bonito lance De Camilo Tentou passado Olha a marcação dos caras Tinha três pra uma bola Contra-ataque com o Mael Mael e Scherock Chegaram junto Bola pra fora Uma jogada polêmica aí agora Vicente pediu falta A bola seguiu Aí a jogada de Scherock Que segurou a bola Passou pra Fabrício E Fabrício por baixo do goleiro Fazendo um a zero Bravo Uma bela trama do ataque Do Bravo Olha aí a festa da garotada Média de idade baixa Do time do Bravo Aí ele Fabrício Bufa Menino na boca do Rio Olha aí Que trabalho de bola Ajeitou O Fabrício Teve calma Bateu colocado Por baixo do goleiro Fazendo um a zero Festa da torcida do Bravo Aí na saída de bola Vicente Segura goleiro Aí jogada pela linha de fundo Aí vem Gabriel Roubou a bola Passou pra pegar Fabrício Que bateu E segurou goleiro Escanteio Olha aí de novo Fabrício que foi escolhido O melhor jogador em campo Aí cobrança Chega Diego Zagueirão Aí já Abas roubando a bola Olha o contra-ataque Do Bravo Como sempre era Aí maior Que não estava Numa tarde inspirada Perdeu a bola Aí o jogador Que jogou muito Pelo time do Manchester Foi o Samurai Aí uma bomba Do Pânico Outra chegada forte Ajeitou Fabrício Deixou o Mael Na cara do Rui Se atrapalhou Rodança de escanteio Apaste a zaga De novo Bola com Vicente E retorna Com Camilando 08 Bola na área Sai o goleiro E aí a bola Batinho Diego Sai cuidando muito Bola aérea De novo A vez o campeão Forçou muito A jogada aérea É o time do Manchester E aí mais uma jogada Com Fabrício Que estava armando tudo Que foi a leitura do jogo Fabrício fez a diferença Ele jogou um pouquinho Mais recuado E quando percebeu Que o meio de campo Já não estava O meio de campo Do Manchester Não estava mais Fazendo aquela cobertura Ele seguiu para o ataque E conseguiu marcando E armando Todas as jogadas Olha de novo A boa jogada ali Para o Gabriel Forta zaga Estava cheio A torcida fazendo a festa Boa na área Passa perto do gol De novo Sempre jogada aérea Forta zaga A zaga acertou tudo Outra de novo Olha esse lance Olha o contra-ataque Olha o goleiro Olha a jogada Do Fabrício E ele com um toquinho Botou a bola para escanteio E aí o Arthur Marcelo Santos Perde a bola Fim de papo Bravo Campeão Do campeonato De Castelo Branco 2019 Olha aí a festa Da torcida Invadindo o campo Campeão invicto Olha aí a festa Da galera Vamos dar um abração Aí para a galera De todas as ligas De Salvador Marcelo Santos Do Real Sussuarana Adson E Dene Do Barcelona Do Nordeste De Amaralina Anderson Neum Fala do Ebit O que você achou do jogo Hoje aí O Bravo Mais uma vez campeão do Beira O jogo começou bem As duas partidas As duas equipes Vieram se comportando bem No primeiro tempo Depois o Bravo Tomou conta do jogo E o Manchester Faltou fazer algumas Substituições ali O Camilo mesmo Hoje não teve Uma boa partida Porque o Bravo Se portou muito bem Na marcação E Eliel Como você falou Semana passada Vem aqui na minha mão Pegar a chave Vou te passar a chave Daniel do Tamo Junto Dinho do Juventus Kiki Bispo Vereador Everaldo Bispo Eli Elson A galera De São Marcos Elayne Estrela Na Suécia Aulista Na Galera Em Pojuca Um abração Para os chelcianes Jurandir E a diretoria Do Chelsea Periquito E a diretoria Do Real Madrid E sigam Na Galera Também no Youtube Com youtube.com Na Galera Futebol Clube No Instagram Doador Arroba Na Galera Salvador Tamo Junto A G substânia Para trocar Para acerter Ao céu Independente Do que aconteça Você tem a chave Da nave Você tem a chave